Eu vou desespero do seu vez Cara, eu tenho que pegar o safe, eu tenho que pegar o safe Ai... Certo nada, eu gosto de tratar meu aqui na frente É em cima dessa casa, será? Essa aqui na frente Naquela ali, naquela ali Seu peça É o tipo É o tipo Foi o tipo Tô 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 O que é isso? O que é isso? Não vai passar, não vai passar. O que é isso? Poxa! Ah, cara! Que velha que eu escotei uns caras! O que é isso? O que é isso? Todos eles estão a um! Aí eu matei o outro! Aí o outro corba estiver no escosto! Ah, mano tá traçando ainda. Isso é internet mesmo! Meu Deus! Uhum! Tá agitando um bagulho aí ainda? 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 Tá agitando. Tá agitando um bagulho aí ainda? 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 Você tá jogando É da... é da guilda? Xerofi! De nada! Oh, injustiça, xerofi! Ah! Não tá explicado Mano Aqui não é um espantar de xerofi xeroi É da... Aaaaah... Eu era a senha do wi-fi Ai... Falava pra todos, sei que eu tava sensível Mano olha esse cara, velho Olha esse cara do leque doente, do caralho Cuidaiiii Uh, não vai ajudar não é? Ih, vão vir não? Cuidado ai, dá pra cuidar da janela lá Dá uma aqui na casa aí, e acha? Um patrão lá no baixo E acha? Hã? Eu quero me envidado Passa um passo pra... O bagulho é ai? Não compreu ou não? Não compreu ou não? Olha lá, vai meter o pé assim fora Olha lá, corre aí E aí Seu vai der, quem? Uh, uh, subirna passa a forma de que trece Ah, do chão? A brinca... É, não vou roxar É, não vou roxar É, dê, dê Vamo morrer também Eles foram lá pra casa aérea É, o bi vermelho, eu migei ele pra carai Ó aqui Queima o cara tá aí, ui Vamo Caralhado, eu não tava Hum Caralhado, eu já vi todos Caralhado 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 Caralhado, eu não sei que ele caiu lá de cima, não sei que ele matou dele ali Caralhado, eu não sei que ele é negativo Caralhado, eu não sei que ele é negativo Caralhado 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Batei Música 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 O que acontece? Previar o hacker, ele vai ter uma unida até o final em cima... Fiquei! Desculpa! 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 Se acelerou! A gente me pescara! Ele tá levando um. Poxa, o meu se eliminou sozinho. Poxa. 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 Tem que morrer também, mano. Poxa. Era porrada. A pulga. E agora? Porra, que esse? Poxa. 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 Paxa. Certo. Poxo. Leстьia dos jugues. Tô chegando já, quero chegar só no macio Mano, os caras brotam do nada, amorão Caralho, bora, os caras chegaram nem vivo, eu tava brigamadando os caras Lá tá bom, só tá bom Corre, corre daí, que a gente não arrepende Marquei um Tô ligando no galpão Música 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 F***, eu me enterro a 29 de março, eu não vou morrer Não Eu cantei um Música Estou Uhhh Música Euушi o capim do galpão Não sei se ele já saiu de lá Tem um chumão na porta Tem um chumão na porta Fora Ah mano, ele mexeu Não sei se ele Não sei se ele Apenas o outro Apenas o outro Ate 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 Que estranho, que estranho, ótimo. Os caras mataram o chão de lá na... Raii... A doida. Foi... A roupa. De novo. De novo. É... De novo. A doida. A doida. Oida. A doida. Agora, tudo bem? A doida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.